Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o auxílio emergencial. 104 milhões já tiveram o auxílio negado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. E aí, gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos então verificar o que está acontecendo com os auxílios que estão sendo reprovados. Mais de 104 milhões têm pedido negado para auxílio emergencial. Os pedidos são analisados pelo Dataprev, empresa de tecnologia ligada ao Ministério da Economia, com apoio ainda do Banco do Brasil. O número de pessoas que tentaram se registrar para receber o auxílio emergencial de R$ 600 e tiveram o pedido negado, chegou a R$ 104,1 milhões até na noite desta sexta-feira, dia 10 de abril. Segundo a Caixa Econômica Federal, neste grupo estão, desde aqueles que não têm direito porque não estão no Cadastro Único do Governo Federal, fraude ou desinformação em relação aos critérios exigidos. Os pedidos são analisados pela Dataprev, empresa de tecnologia ligada ao Ministério da Economia, com apoio ainda do Banco do Brasil. O governo tem sido enfático sobre as possíveis fraudes no auxílio emergencial. A Polícia Federal e a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, já trabalham no mapeamento de quem busca se aproveitar da crise. A Caixa informou que 31,5 milhões de brasileiros concluíram o cadastro até sexta-feira à noite. Foram enviados 135 milhões de mensagens por celular SMS para a confirmação do cadastro do auxílio emergencial. A Central 111, na qual os brasileiros podem tirar dúvidas e pedir informações, recebeu até o momento 8,6 milhões de ligações. A diferença entre quantidade de cadastros aceitos e o número de mensagens enviadas pelo celular para a confirmação dos mesmos sinaliza a quantidade de pessoas que não têm direito ao auxílio emergencial. Só para deixar claro para vocês, quem tem direito ao auxílio emergencial será pago em três parcelas durante a crise do novo coronavírus. Há trabalhadores informais, intermitentes e nativos, autônomos e mulheres que são chefes de família. Para receber o auxílio trabalhador, não pode receber aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo. Também não pode fazer parte de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. É muito triste, né? Você saber que as pessoas estão necessitadas, estão precisando de alimentação. A gente estava vendo matérias e matérias de pessoas passando fome, né? Enquanto outras pessoas que não precisam estão se cadastrando para receber esse benefício. É uma vergonha, é lastimável saber que ainda entre nós existem pessoas de má índole, né? Que usa esses artifícios para poder se aproveitar dos outros. Que pena que isso esteja acontecendo. Mas, está aí para vocês a nota referente à situação de como está ocorrendo o auxílio emergencial de R$600. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.